Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer o replante dessa bambu da sorte, essa dracena. Ela é bem bonita. Minha sogra estava querendo muito e ela achou na rua. Só que ela já fez a limpeza aqui, cortou para mim, que a bichinha estava toda pisada de pneu, toda machucada. Aí ela tirou as partes que não estavam machucadas, né? Mas deu bastante, ó. Aí eu vou plantar. E tomara que eu consiga enraizar, né? Que ela é muito linda. Ó, deu várias partes. Aí eu vou fazer aqui nesse vasinho. Colocar o substrato. O substrato que eu vou usar é de quintal mesmo, misturado. Eu sempre pego aqui da compostagem. É bem soltinho. E vou acrescentar um pouquinho de carvão. Vou buscar. Eu esqueci. Eu gostei de acrescentar aqui. E tomara que ela pegue. É tão bonita. Ela é bem linda. Minha só cria muito e deu a sorte de achar que o povo cortou e jogou na rua. Na judiação, né? Ó, acrescentei carvão. O substrato que eu tinha esquecido. Eu vou encher o vaso. Espero que ela seja boa de enraizar, né? Porque ela é bem bonita mesmo. E nem para comprar, a minha sograna eu estava procurando, não via dela. É uma andracena bem bonita, que é o bambu da sorte, né? Como conhece. Aqui tem ela variegada. E essa é verde. Tem de vários tipos, né? Essa aqui ela queria muito. Aí vou colocar aqui, ó. Eu vou plantar assim do meu jeito. E vou colocar ela na meia sombra. Já que ela é de sol, né? Eu vou colocar ela na meia sombra. E vamos acompanhar, ver se ela vai enraizar. Tomara que sim, né? Que eu nunca fiz muda dela, não. Ó. Ela já deixou tudo cortadinha. Aí só para eu plantar. Se enraizar vai ficar bem bonita aqui, né? Cheinha. Ela disse que quer o vaso cheio, assim. Pelo menos se enraizar a metade já está muito bom. E a bichinha estava jogada na rua. Quem gosta de planta, né? Quando vê planta. Aí achou. Ela ficou muito feliz. Aí não vou molhar porque agora está chovendo. Sempre está chovendo aqui. Tem uns quatro dias que chove aqui. Aí só vou molhar quando o substrato estiver seco. E é importante, ó, esse substrato bem soltinho, para não ficar encharcado, né? A planta. Para ela enraizar bem. E pronto. Eu vou pegar a outra ali para vocês verem. É bem bonita a varia gata. Aí quando enraizar eu mostro a vocês. E se não enraizar todas também eu mostro. Mas eu espero que sim, né? Vamos ver. plantadinha. Agora eu vou botar ela embaixo dos crotos. Vou ver se ela vai gostar. Olha, aqui já tem dessa varia gata. Tem coisa mais linda. Tá vendo? Ela é muito linda. E ela, eu não sei se as folhas é assim ou é maior. Porque quando a minha sogra trouxe, as folhas estavam todas esbagaçadas. Porque tinha passado o carro por cima. Mas não importa. Qualquer um que seja é bem bonita. Ela é muito fofa. E de super fácil cultivo. Espero que essa daqui também seja de fácil cultivo, né? Mas... Tomara que pegue. Aí quando pegar eu mostro a vocês. Mas eu acredito que as folhas são maiores. Pelo... Esse brotinho aqui que já tá. Ah, vou mostrar pra vocês também a minha peperônia. A Graviolence. A Graviolence. Não é assim. Não sei se falar direito não. Mas que fofura ela é. Meu marido comprou ela hoje. E aqui já tem... É... É uma coleção até boa da peperônia. Aí essa eu queria muito também. E quando eu vi... Aí ele comprou pra mim. Mandou. Ó, a folha é bem grossa. Vou cultivar ela no sol da manhã. Aqui já tem umas que eu cultivo só na claridade, no meio à sombra. Mas essa aqui... Eu acredito que requer mais um pouquinho de sol. Eu vou cultivar ela no sol da manhã. Mas ela é muito linda. Eu tenho até um pouquinho bom já delas. Olha que fofura. Aqui brilha. Vamos ver se ela vai gostar, né? Daqui. E do meus cuidados. Tomara que sim. E tem outro nome também dela. É esse nome aqui. Graviolence. E tem outro também. É maravilhoso. Muito linda, né? Ah, vou fazer a atualização dessa que eu fiz. Tem uns 15 dias. Ela já tá começando a brotar as folhinhas, ó. Tá ficando muito linda. Muita gente diz que eu fui corajosa, né? Em cortar ela. É porque ela tava muito grande. Aí agora eu vou adquirir mais mudinhas. Ela já tá saindo brotando. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É pouquinho tempo, né? Ó, tá vendo aquele brotinho lá dentro? Ela vai começar a brotar ainda. Mas ela já tá muito fofa, né? Ela tá sentida, mas logo, logo ela vai ficar bem cheia e bonita. E tem outras ali também que eu vou botar. Fazer a poda nelas. Que é muito importante, que aí a gente vai adquirir mudas. Né? Mas, ó aí, ó. Tá vendo? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. E nem tem muito tempo, não, ó. Tá vendo? Tem uns 15 dias. Acredito que com um mês ela vai tá bem brotada, né? Bem bonita. Vou mostrar as outras pra vocês. Ó, aqui é a verde. Eu vou fazer a mesma coisa com essa aqui também, ó. Eu vou cortar ela aqui e vou mudar. Mas, primeiro, eu quero que ela enraize bem muito. Pra eu botar ela na chuva, né? Mas ela é muito linda, esse verde. Tem a limão. Que minha companhia já conhece, né? Ó, vou mostrar aí, ó. A folha, tá vendo? Que coisinha mais fofa, ó. Essa é a verde. Limão. Que tá saindo, ó. Olha as meidinhas. Essa aqui é a variegata e ainda não vem, não. Ela tá demorando. É porque as variegatas geralmente se demoram mais, né? Olha essa. Essa aqui é a melancia. Que fofura, ó. Já mudinha, ó. Tá bem encharcado porque tá chovendo bastante. Eu não gosto dela tomando muita chuva, não. Mas não teve jeito. Ó, e a outra também, ó. A bovitata. Como ela já tá linda. Olha que fofura, ó. Do dia que eu mostrei pra vocês, né? Como ela já tá bem bonita mesmo. Eu acho que ela lembra bastante a melancia, ó. Só que é bem diferente, né? Mas ela lembra, ó. Já tá ficando bem cheia, ó. E cheia de florzinha, ó. Mas é muito linda, ó. Coisa fofa. Tem... Tem essa aqui também, ó. É da família da peperônia. Essa aqui ainda não fiz, muda pelas folhas. Mas eu tô tentando. Ela é muito fofa, ó. Mas eu vou conseguir. Aí eu coloquei outra folha ali pra eu ver. Mas só que quando eu coloquei, Começa a chover muito aqui. Aí eu não sei. Ela é muito linda. Essa aqui é a minha sogra que ganhou. Da amiga dela. Maravilhosa, né? Mas é que eu fiquei encantada com isso aqui, ó. Pela folha, né? Já tá uma mudinha linda. Aí logo elas vão estar bem desenvolvidas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ter visto a Dracena, que achou no lixo. E tomara que em raiz. Depois eu mostro a vocês, viu? Se inscreve no canal, deixa o gostei. E até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.